Oi pessoal, Amanda Ramalho, dona do podcast Esquizofrenóias. Fantástico nome, aliás, você que bolou esse nome? Foi! Achei muito bom, achei muito criativo. Já achei comprido, mas hoje eu achei legal porque é intactante. É pá, é pá e outra. Ele fala bem, ele reflete bem o que se fala, né? Que são transtornos mentais, que é um podcast que fala sobre depressão, ansiedade, autismo, sobre vários tipos de transtornos relacionados aí, psiquiátricos, né? Relacionados ao mundo que a gente vive. Então, muito legal, quero te parabenizar por esse podcast, é fantástico. Se você não conhece, entra lá que tem um monte de assunto legal. Tem muito assunto, tem mais de 30 episódios já. Inclusive tem sobre autismo lá. Tem pelo menos três. Sobre autismo, então muito legal. A gente tá aqui no festival Netflix, no Tudum, Tudum. Que é, achei também muito criativo esse nome. Sim, quando me chamaram eu falei, ah? Tudum. E depois quando teve o clique eu falei, nossa! Que é o solzinho lá do Netflix. O Netflix tem uma série chamada A Typical, sobre um garoto, um adolescente, com transtorno do espectro autista, o Sam. E nós viemos falar sobre saúde mental, num talk aqui nesse evento. E falamos muito sobre autismo e sobre esse personagem, essa personagem, né? Muito bem. E aí, nos bastidores, a gente conversou um pouco sobre a personalidade, sobre as questões mentais de cada um de nós. Tava aqui o Rafael Mantesso com a gente, que tem síndrome de Asperger. E a Amanda tava contando de uns episódios aí de fobia social que ela teve. Conta um pouquinho pra gente, Amanda. O que você já passou sobre isso? Cara, eu sou aquela pessoa que vai evitar festas, vai evitar coisas que normalmente as pessoas querem muito fazer, porque me dá um estresse. chamam de fobia social ou ansiedade social. Desde pequena, eu sempre, quando eu via muita gente, eu ficava paralisada. E, às vezes, a ansiedade, por mais que te deixe acelerada, parece que você paralisa e não consegue fazer nada. Você foge de situações sociais? Fujo das que eu consigo fugir, porque também eu não posso viver numa caverna, mas, às vezes, gostaria. E, normalmente, em interações sociais, eu sempre programo o que falar, já ter alguma coisa em comum com a pessoa. Então, gera um estresse, porque é uma performance social. Eu não consigo ter uma vida social sem uma interação, por ser ansiosa, pré-programada. Então, eu não evito muito. Tem coisas que eu sei que eu preciso ir, mas tem coisas que, se hoje eu não estou bem, eu não vou. E, às vezes, a gente falta no aniversário do amiguinho, e daí as suas amigas falam, nossa, você não gosta de mim, não é isso. Para mim, faz mal. E eu acho que a gente vive num mundo hoje, pela primeira vez que a gente tem a possibilidade de ser quem a gente é. É libertador isso, você poder dizer, eu tenho um transtorno, eu não estou bem, hoje não vai me fazer bem, eu não estou bem, me desculpe, você é importante para mim, mas eu estou com uma questão e não vou poder ir. E muita gente confunde o transtorno de fobia social, de ansiedade social, com o transtorno do espectro autista. Por que tem como base essa interação social prejudicada? Então, conversando com muitas pessoas, e eu sempre li isso muito sobre o assunto, porque eu lido que o sofrimento, eu me lembro desde os cinco anos, e provavelmente já sofria antes. Eu já pensei, nossa, será que eu sou autista? Mas o que eu percebo assim, do que eu converso com as pessoas, que tem o espectro, eles têm um foco em alguma coisa, eu não tenho essa super inteligência, eu conheço gente que fez faculdade sozinho, só lendo o livro, tem um amigo, que ele também foi diagnosticado bem tarde, mas ele conseguiu fazer faculdade sozinho, de ler, o Rafael Mantez, ele é matemático, físico, eles têm outros que são ligados à música, têm memória, é uma memória muito forte, não, o meu problema é mais social, assim, não tenho um grande dom, eu acho que eu me comunico bem, e às vezes eu percebo que os profissionais de saúde mental olham para mim, assim, com admiração, porque sabem que, além de ter ansiedade social, eu tenho um transtorno bipolar, então, eu percebo que eles conseguem olhar para mim e falar assim, olha, ela é um bom exemplo de que... um diagnóstico não vai te deixar em casa inválida, etc., mas, eu me trato desde os 16 anos, hoje eu tenho 33, faço terapia 10, demorei para conseguir um terapeuta que eu me identificasse, a terapia é muito importante, mas, tratamento medicamentoso, eu faço mais de 20 anos, e eu não fico... tem muita gente que tem medo de ficar bobada por causa do remédio. Muitos remédios que tomam, você tomou muito remédio, né? Eu já tomei mais, assim, vai do... a vida, né, porque acontece alguma coisa, e às vezes eu reajo de uma maneira um pouco mais intensa, um pouco mais emocionada, então, é sempre... no meu caso, eu sempre trato com psicólogo, com psiquiatra, e terapia é libertador, assim. É. E é super importante poder falar sobre isso, tirar esse estigma de remédio. Ai, muita gente fala, não vou dar para o meu filho, o remédio está tudo bem, né? Não. Se fosse diabetes, você não tomaria insulina? Você sabia que no primeiro dia que eu fui no psiquiatra com 16 anos, ela falou essa frase? Cara, é super real. Ela falou assim, eu falei, eu tenho que tomar remédio a vida toda, ela falou assim, normalmente uma pessoa que tem diabetes, ela não questiona a necessidade de tomar insulina. É verdade. E o pessoal da asma, é isso, a gente tem que tratar a saúde mental como asma, como uma alergia, é... a gente tem que tratar como... é saúde, sabe? É saúde, tá. Ainda a gente precisa separar a saúde mental da saúde, porque é um debate muito novo. É isso aí. Mas o meu sonro em dourado, eu acho que a gente tem que ver a saúde mental como saúde. Eu estou com ansiedade, tenho um transtorno, é saúde, assim como um problema no coração, um problema no pâncreas, mas a gente tem que desistigmatizar, porque uma coisa que eu sempre falo, que eu fui diagnosticada com 16 anos, e eu achava, e isso tem quase 20, eu achava que todo mundo já tratava a saúde mental como eu tratava. mas daí eu comecei a fazer o podcast, eu percebi que as dúvidas das pessoas são as mesmas que eu tinha quando eu tinha 16 anos, e me sentia uma pessoa fora do padrão. E... O que é o padrão? Sabe? Hoje a gente pode falar que não existe mais padrão. O que é parâmetro de normalidade? Não existe isso. É... Não existe. A gente tem que se sentir bem com as nossas características. Claro que eu tenho um histórico, é... Algumas coisas que aconteceram na minha vida também são... Foram importantes para a minha... Para a minha construção, é... Mas eu também tenho um problema de recaptação de serotonina, às vezes uma liberação de dopamina, quando fica um pouco mais eufórica, etc. É isso mesmo, é isso mesmo. E é químico, e... Só que o que difere? Não existe ainda um exame, como você... Um eletrocardiograma, ou alguma coisa... Ou exame de sangue. Exatamente. Exatamente. Então é muito mais... A gente é muito mais cobaia desse tipo de tratamento. Eu já passei por muitos tipos de medicação. Eu já não respondia muito a medicação. Eu tive que tomar uma medicação muito antiga no começo do tratamento. Mas hoje, é... Eu estou bem, é claro que tenho crises, e provavelmente vou ter crises por muito mais tempo, e provavelmente a vida toda, mas eu me lido... Mas eu lido com isso de uma maneira natural, porque é isso, é asma. É o meu tipo de asma, só que no cérebro. E também, uma pessoa com autismo, ela tem outras questões além da questão social, além da dificuldade da comunicação social. Ela não... Ela gosta de interagir, mas ela não sabe exatamente como. E ela tem também uma dificuldade de compreender o que o outro está pensando, o que o outro quer dizer entre linhas de um discurso, sinais e sutilezas sociais de refinamento, de polimento da comunicação social. Tem de ironia também, né? Dificuldade com ironia, dificuldade com duplo sentido, dificuldade com linguagem gestual, a gente se comunica muito. Se você não for no meu aniversário, eu vou te matar. É, ele leva no sentido literal, né? Ele super acredita naquilo. E se a gente está falando assim, faz um gesto querendo, não, chega, parou, acaba com isso, vamos embora. Vamos no vizinho. Não, ninguém... Ele tem dificuldade de entender. Além de transtornos de processamento sensorial, além de hiperfocos, além de questões que são específicas do autismo. Que tem um monte de vídeos aqui no meu canal pra vocês olharem as características. E a diferença de ter sintomas de ansiedade e um transtorno de ansiedade é que, quando você tem um transtorno, seja ele qualquer, você tem a sua vida social, familiar e acadêmica afetada. Então, todo mundo tem um pouquinho. Só um adem. Eu não consegui me formar na faculdade. Transtorno. Transtorno. Porque ela teve muitos prejuízos na escola, na faculdade. Teve prejuízos, com certeza, familiares e nos relacionamentos sociais. Então, só é transtorno quando você tem um real prejuízo. Não, é diferente de alguém que fala Ah, eu também não gosto de ir de vez em quando numa festa que eu não tô afim. Ah, eu também fico ansiosa, esperando alguma coisa acontecer. É muito diferente. Isso é normal. Vamos deixar aqui na descrição o link pro Insta da Amanda, que tem todas essas informações. Legal. Pro podcast do Esquizofrenóias. Enfim, você, se precisar, vai ter acesso a esses recursos, tá bom? Sim. Então, beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.